Então agora o que a gente vai fazer para entender um pouco mais aqui do que a gente tem de recurso no TypeScript. Nós vamos introduzir o conceito de interface. Não vou aprofundar aqui e novamente repito isso, mas é importante a gente saber pelo menos o básico. Então para testar aqui e trabalhar com interface, vamos criar um novo arquivo. Market interfaces.ts Vou criar aqui uma função chamada, por exemplo, getUser, que vai retornar para mim os dados do usuário. Ou seja, todas as informações de um usuário. Então temos a nossa constante, vou utilizar aqui a arrowFunction. Eu vou receber aqui, no caso, name. Aí eu poderia receber o name, o last name, a idade e etc. Eu retornaria todas essas informações do usuário. Beleza. Então a gente tem essa dinâmica e essa possibilidade para trabalhar. Outra forma que eu posso fazer é receber um objeto aqui, mas se eu receber um objeto, eu não tenho controle das propriedades que ele tem. Então como que eu teria controle de um objeto que eu posso receber ou de uma classe que eu vou receber aqui para ter acesso a essas propriedades? Para isso então, uma das formas de fazer é trabalhar com uma interface. Eu vou ter um contrato, eu vou falar, o que você for injetar neste método aqui, por exemplo, precisa atender estes pré-requisitos, que são os pré-requisitos dessa nossa interface. Então a interface serve justamente para isso, para definir os pré-requisitos. Ou seja, quais são os atributos, quais são as propriedades, quais são os métodos. Então tudo isso eu defino em uma interface. Resumidamente, é isso. Então aqui eu vou falar que eu vou receber um user, que vai ser do tipo user, e aqui no final eu vou retornar uma string, que eu vou retornar todas as informações do usuário. Agora vamos fazer um return, utilizar a template string, aqui eu vou fazer a interpolation, vou pegar o user.name. Essa aqui é a vantagem da gente trabalhar, que não está dando erro, porque tem que entender que esse user já existe por conta da class ali. Se eu colocasse um nome diferente ali, gsta, poderia deixar até um user interface. Tem que indicar que é exatamente um user interface, que não existe ainda. E por que que o interface é legal? Porque agora eu tenho certeza que o que eu injetar aqui dentro vai ter sim, essa nossa atributo, ou seja, essa propriedade name. Então vou ter um name, vou ter o last name, vou chamar de first name. First name. Fazer interpolation com o last name. e aqui eu vou colocar a idade desse hit. Então como que eu tenho certeza aqui, quem já está aqui dentro, ou seja, vai ter esses caras aqui, então precisa ter essa interface para garantir que eu vou ter esses valores. Beleza. Aqui está tudo certo. Aqui. Ah tá, porque eu estou utilizando a zero function. Vou utilizar a setinha. Beleza. Então tudo ok. Então agora vamos criar a nossa interface, que vai garantir que vai ter essas propriedades em quem utilizar essa interface. Então aqui vamos criar interface. Então utilizo a interface, o nome da interface. E aqui na interface, eu declaro as propriedades dela, como por exemplo, o first name, que é o que eu vou utilizar. Ele vai ser do tipo string. Então veja que até o tipo eu vou garantir na interface. Vamos ter o last name. Vamos ter a page, que vai ser um tipo number. Com tudo isso eu consigo garantir aqui. Então agora eu não consigo mais passar qualquer tipo para lá. Eu só consigo passar algo do tipo interface. Não precisa necessariamente o que eu vou passar para lá estar ligado com esse tipo de interface, que diferente de outras linguagens, que eu só poderia passar, por exemplo, uma classe que implementou essa interface. Isso vale aqui também. Mas eu consigo passar um objeto que atenda esses pré-requisitos, ou seja, que contenha essas propriedades. Então na prática, o que vai funcionar? Então agora eu vou criar a propriedade que eu vou passar. Chamo ela de user. Vamos aqui, criar com at, user. O que a nossa propriedade precisa ter para atender os pré-requisitos dessa interface? Agora eu preciso ter o first name. E aí no first name eu passo o name. O que mais? Last name. E agora eu preciso ter a id também. Eu não vou passar a id simplesmente para a gente ver o erro. É importante a gente familiarizar com os erros. E agora como que eu utilizo a nossa função getUser? Usar um console.log. O nosso getUser. Opa! GetUser. E aqui nele eu passo o nosso user. Porém esse user vai dar erro. A gente não está dando erro aqui porque ele não tem nenhuma relação com a nossa interface. Mas é que está dando erro. Olha, esse cara aqui não atende. Por quê? Porque está faltando justamente aqui o age. A propriedade age não veio. Então para atender essa interface, que é o que a gente definiu como pré-requisito aqui, para garantir o comportamento dessa função, está faltando. Então para passar, eu tenho que colocar age e passo a age. Perfeito. Então veja que agora voltou a funcionar. Normal, exatamente como tem que ser. Então perceba que a interface me define aqui esse tipo de padrão, que dá uma segurança muito grande, porque agora eu tenho certeza. O que chegar aqui vai atender essa interface, logo vai ter essas nossas propriedades, se eu quisesse que tivesse algum método. Teria que ter um método. Se eu quisesse que tivesse uma propriedade, opcional. Opcional. Se eu quisesse que tivesse, por exemplo, o lastName, readOn. Ou seja, para não permitir mudar esse valor. Com tudo isso, a gente vai garantindo o comportamento. Então se eu tento pegar e mudar essa propriedade, ele já vai chear. Então veja que tudo isso, você pode ir trabalhando aqui. Todas essas questões. E agora para deixar esse exemplo aqui um pouquinho mais complexo, o que a gente pode fazer também? Vou dar um Ctrl K C. Aqui eu posso falar que a gente tem esses valores aqui, ou seja, ter este comportamento, ter essas propriedades, eu posso garantir também que tenha métodos. Então vou falar assim, olha. Implementar esse interface, além de ter essas propriedades, precisa ter um método chamado, por exemplo, getPoolName. Então eu consigo garantir isso. E eu vou falar ainda, inclusive, para se retornar um string. Então veja, eu defino o método, posso definir os parâmetros, que eu vou receber nele aqui. No getPoolName, precisa passar um parâmetro chamado string. Ah, esse parâmetro é opcional. Ah, esse parâmetro vai ter um valor de full. Aí vai ficando a teu critério. Mas perceba que a gente pode trabalhar com toda essa dinâmica bem definida aqui. Ele só estava dando aí porque eu estava passando como opcional, e o valor de full. Então não faz sentido, é um ou outro. Então agora eu posso colocar na class. Diferente que aqui a gente simplesmente criou um objeto para atender esses pré-requisitos, ter essas propriedades, agora eu posso colocar na class. Vamos colocar na class aqui para implementar essa interface. Vamos colocar na class user, que vai implementar a nossa interface, justamente a nossa user interface. Ele já vai dar erro. Por que vai dar erro? Por que agora? Ele está dando questão de duplicar, e a gente tem esse user em outro lugar. Eu poderia exportar esse user? Import. Eu posso exportar o user de látio para evitar essas questões de nomes, mas aqui para simplificar para a gente, porque a gente já tem um outro user aqui. Outra class user. Então a user... É... Admin a gente já tem. Chama aqui de Pearson. Beleza? Agora está dando um outro erro. Por que? Porque como a gente implementar essa interface, eu preciso agora atender os pré-requisitos dela. Então a gente precisa ter todas essas nossas propriedades e este método. Então a gente declara aqui o nosso firstName. Beleza? Age, nosso fullName. Agora está dando erro porque esses caras não foram inicializados ainda. Veja que agora a mensagem não foi inicializado. Por que? Vamos criar um construtor ou um setter em que utilizar esse caras de alguma forma. Vou receber agora o firstName. Comit firstN. String. Vamos receber também o nosso lastName. Sextring. E vamos receber também um age. Comit age o age user. Vai ser do tipo number. E aqui então vou setar os valores. Então pego o nosso this firstName. Vai receber o firstN. Vamos ter o nosso lastName. e por último o thisH. Vai receber o age o. Pronto. E vamos implantar nosso fullName. E aqui a gente retorna um string, exatamente o que ele manda. Vou fazer interpolation. Vou usar o template string. Eu faço um this. FirstName. E um this. LastName. Pronto. Então agora a gente criou o nosso person que tem exatamente o comportamento que essa interface manda. Ou seja, tem todas as propriedades que manda até aqui. Todos os métodos que a gente criou assinatura exatamente como tem que ser. Desde parâmetros, desde retorno, etc. E agora eu posso criar um objeto desse person e passar ele no nosso getUser. Então se eu tento agora fazer aqui um let person recebe new person ele que eu vou passar no construtor esses valores que eu preciso. É o firstName o lastName e o wait. E agora eu consigo passar esse person no nosso getUser. Vamos usar aqui um console.log getUser aí eu consigo passar o person. Vai funcionar perfeitamente. Então veja que não deu um erro. Para desencargo de consenso a gente vem aqui e compila. TSC Vamos mudar aqui o nosso interfaces e vamos ver o resultado. E está aí. Carlos Ferreira e funciona exatamente como está. Então esse aqui é o básico que a gente precisa entender de interfaces. Com esse aqui você já consegue fazer muitas coisas legais, já consegue entender toda a dinâmica. Então veja que esse aqui também tem alguns princípios que já vai para um nível de programação mais avançado onde a gente trabalha com segregação de interfaces. Ou seja, aqui eu não estou passando eu poderia receber aqui, eu vou falar em user esse cara aqui vai receber um person e eu poderia falar que vai receber um person. Então veja que eu estou passando a classe concreta nesse caso aqui. Mas quando eu passo uma interface eu não estou injetando nesse cara aqui a classe concreta. Esse interface me dá uma liberdade muito grande que é muito importante e entra um nível de programação muito mais avançado, muito mais, como eu posso dizer, muito mais luxuoso, seguindo o solid, etc. que é um dos pré-requisitos para a gente trabalhar com segregação de interfaces. Então é isso aí e bora para nossas próximas aulas. as próximas aulas. E bora para